Fala, amigos! Fazer a merda de solta novamente aqui com mais um vídeo com Criativa Destruction. Enfim, tamo aqui e vamo cair em vinhedo, né? Vamo cair lá em vinhedo mesmo, rapaz. Nunca que eu não caí em vinhedo. Vamo cair em vinhedo agora mesmo, porque eu quero treta de começo ao fim. Ó um indivíduo ali caindo aqui, ó. Já vim daqui, esse rabinho peludo dele ali, ó. Azul. Sabendo uma coisa, eu não vou cair na mansão, não. Eu vou cair aqui direto pra treta. Olha a galera que caiu ali em cima. Eu vou arriscar no baúzão logo de cara aqui mesmo. Eu vou arriscar nesse baúzão. Será que dá? Vai dar não, vai dar, não vai dar não. O baúzão é bom, vai ter a nossa casinha lendária de cara, né? Vamo arriscar aqui mesmo, ó lá. Hum, olha o que veio. Ó lá, bonito. Pega a munição da cá. Agora só mete o pé, amigo. Ué! O cara já tá aqui. Caraca, ainda pinei no cara. Fui atirando. Na verdade, eu tentei segurar o botão direito e não quis abrir a mira não, assim não, pra dar o foco ao uso não. Olha o que ele tinha. O Zizinha, humilde. Faz humildade, dade. Vamo pegar um pouco mais do material de construção aqui. É importante. Tomando uma bala aqui já, tomando uma bala. Agora, qual o cara que atirou em nós aqui? Não sabemos. Ué, cadê esse cara daqui de cima? O outro atirou, não sei também, que atirou nas minhas costas. Aqui, ó. Granadinha agora, agora. E é de aça, amigo. Morreu. Ai, na hora que acabou a munição, ainda bem que ele faleceu. Na hora que acabou a minha muniçãozinha de use. Mara que ele tenha muniçãozinha de use. Tenta e não, coisa. Tinha nada de meu interesse. Tinha muniçãozinha, 60 munição das humildades. Vamo pegar o loot do carinha que ele matou aqui. Não sei se foi o bota que ele matou. Vamo pegar aqui de boa. Vamo usar o trampolim aqui pra pegar a visão. Olha esses elementos. Opa, já vi lá longe. Vamo cair em cima da torre aqui. Vamo dar um balaço dele aqui de longe. Ué, ué. Tá brincando comigo, tá? Ah, tá brincando comigo, jogo. Desbuga. Aí, desbugou. Filha da mãe. Olha lá, agora... Pô. Aí, eu só fui em uma de DK. Agora é reestru de sniper. Pô, e isso, jogo? Filha da mãe, jogo quer trollar mesmo, hein? Quer porque quer que eu morra. Enfim, vamo lute a ele ali. O que tu tinha de bom, amigo? Vamo ver. Tinha nada de interessante, não. Só construção de coisa de fazer trampolim aí. Essas parâmetros. E muita. Tinha demais ele aqui. Opa. Ai. Tiro das minhas costas. Da onde agora? Agora, da onde esse tiro foi? Que esse cara me deu. Opa, já vi, ó. Olha lá. Eu acho que era a player. Se isso aí for bot, mirando desse jeito. Se fosse bot, ele ia ficar atirando sem parar. Era a player mesmo. Ué, quem que jogou essa zona de explosão aqui? Sai de mim. Valeu, falou. Ih, ó o carinha ali, ó. Ainda bem que eu vi. Será que ele vai pra dentro da casinha? Ué, pior que ele tá correndo no meio de campo aberto. No meio de coisa mesmo. Ih, mata. Morreu na explosão. Vamos usar mais um coisa aqui. Mais um trampolimzinho. Vamos pegar a visão dos elementos. Olha o super saídinho aqui. Ah, deixa esse super saídinho pra lá. Ih, mataram agora. Olha o cara ali, ó. Acabou de matar. Ah, não. Agora apnei. Acertei. Fui numa coisa, eu vou lá. Nunca que eu não fui lá. Aqui, ó. De boa. Agora cadê ele? Ué, cadê esse cara? Deve estar em alguma moitinha dessa, moitado. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos fazer o teste se ele está em alguma moitinha dessa. É, tem que estar, não. Opa, tá ali dentro do golpão. Sério? Ué. Vou nocautear no próprio sol. Ai. Ué. Esse cara estava dormindo. Esse cara estava não sei aonde. Na Disney, ele ia cair ali, ó. Vê que ele estava escondido em algum lugar secreto. Agora vamos lutear esse cara. Faltam só 12. E a gente está aqui, ó. Matando de boa. Passeando. Opa, já vi o carinha ali. Cadê ele ali? Vai dar cara aí, amigo? Dá cara aí, vai. Ih. Tomou muito. Fica aqui parado. A gente pode tomar de outro cara também. Olha ele lá. Pegou o bazooka já na mão. Se não me engano, ele estava com o bazooka. Ué, já atirando. Ué, ele matou o cara no dropzão ali. Vai morrer na granada, eu acho. Pô, não morreu. Vamos lá conversar com ele. Granadinha de novo, ó. Correu. Cadê ele? Ué, o jogo trava não, o jogo, agora? Pegamos. Vai e volta aqui, danado. Seu bandido. Vai correr não. Zé, Zé, propulsorzinho. Tem cara mais atirando pra cá, ó. Faltam 7 só. Opa, está dando tiro em nós ele, hein. Ai, tiro nas costas. Agora que eu vi, ó. Me buguei todinho agora. Aí, ó. Pode deixar de ser safado. Olha o meu FPS. Está caindo muito demais. Não estou entendendo esse FPS. Vamos usar uns trampolimzinhos aqui. Pô, cadê os trampolim? Olha lá, dentro do coisa. É outro que vai morrer agora. Pegou o shield. Olha lá, vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Ele morreu. Granadinha Morreu na granadinha mesmo Faltam quatro, só foi três pra matar esse cara aqui Eu que tinha dado tanto tiro nele A granada tá muito boa, acho que a granada é melhor que tudo De que coisa Melhor que tudo Caraca, é a bazuca do cara Sem munição Sem munição Opa Cadê? Bazuca não, Mizi Bazuca não Cadê ele agora? Agora cadê esse cara? Usar um trampo Coisinha aqui Bazuquinha ali Vai ficar aí mesmo, amigo? Aí não Aí pediu pra morrer Falta só o três agora Vou abrir esse dropzinho aqui Agora Aí Vamos ver se tem shield aqui Tinha shield das humildade Agora cadê os outros três? Vou pra granadinha no lugar da bazuca Eu prefiro Eu prefiro granada Bazuca eu tenho paciência pra bazuca Não, bazuca eu Se pai eu se mato Com a bazuca Usar trampolinha aqui Olha o tanto de construção aqui que tem Olha lá Cadê ele? Só o vaso agora O cara quer quebrar O cara com lança-granada ali Ué, tô pegando fogo Como assim? Só falta eu e ele ali, né? Jogou fogo em mim Ele, ó Filha da mãe Bombinha de coisa De fogo Só falta eu e ele agora Coisa ali, ó Tomou muita Jogar granadinha também agora ali Tomou muita Aí dançou E tá no play Deve ser inscrito no canal, né? Também Foi boa a treta ali Eu e ele ali, hein? Foi da hora Gostei dessa treta Enfim, se gostou de vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Então é isso Aê, menino